O que é isso? Não, o telefone de novo! Uma semana antes... Estou tão entediada! Alice, querida! Feliz aniversário! Isso é um telefone? Obrigada! Mas como uso? A tela de toque não responde! Eu adoraria um iPhone! É um iPhone! O que você quer? Ah, quero ver o Paco Suzuki! Como? Esse era o verdadeiro Paco! Esse telefone é mágico! Não? Não! Uau! É ele! Minha alma gêmea! O que está acontecendo? Quem é ela? Trapaceiro? Isso foi estranho! Cinderela é minha princesa favorita! Eu também quero me tornar uma princesa! Assim como ela! Telefone? Esse sapato de vidro é muito pequeno! Quero ser como a Cinderela, mas com sapatos confortáveis! Ah! Legal! Eu amo isso! Que vestido ótimo! Eu quero um! Vou tirar uma foto para não esquecer! Eu deveria ir embora! O calor está tão insuportável! Eu quero uma piscina! Oi! Estão na piscina! Ah! Meu telefone! Quê? Virou um colchão de ar? É incrível! Meu telefone é o melhor! O que foi isso? Isso é tão rude! O biquíni dela é dez vezes mais caro que o meu! Telefone! Então, quem tem o maiô mais chique agora? Uau! Dinheiro! E também isso! Ah, cara! Vampiros são tão românticos! Eu adoraria conhecer um vampiro bonito! O que é isso? Sim! Um vampiro de verdade! Está vazio! Isso é uma piada ou o quê? Ah, não! O Sr. Justin já está aqui! Eu vou trocar a porta agora! O quê? Por que há um banheiro aqui? Feche a porta! Agora, coloque tudo de volta! Estou tão confuso! Eu estava alucinando! Que gracinha! Queria ter um namorado como ele! Ashley! Você quer? Onde você foi? Casar comigo? Eu quero! Não tão rápido! Você é muito jovem pra isso! Mas eu sou o ajuste perfeito! Feliz aniversário! Sim! Eu gostaria que todos os dias fossem meu aniversário! Funcionou! Hoje é meu aniversário de novo! Feliz aniversário! 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 Surpresa! Aniversário! Espero que não tenha um bolo hoje! Eu estava errada! Eu odeio aniversários! Que cachorro fofo! Quem me dera ter um cachorro assim? Quê? Isso foi rápido! Quem é o cachorrinho mais fofo de todos os tempos? Fofo! Onde você está? Ops! Vamos lá! Já é de manhã? Que horas são? Não vejo nada! Amplia! Ah! Ainda nem são dez! Eu posso voltar a dormir! Ah não! Mamãe! Como ela fez isso? Eu preciso chamar a mudança! Oi! Vem agora! Você ligou? Leve-o embora! Boa tarde! Estou comprando tudo isso! Crédito! O pagamento diminuiu! Não há dinheiro suficiente! Espere! Telefone! Eu preciso de dinheiro! Parabéns! O título de melhor professora e esse cheque bônus são seus! Me dê! Não! Opa! Como você vai pagar? Ahn... Com esse cheque! Eu não acho que isso sirva! Tão bom! Quê? Eu realmente comi tudo! Eu estou desejando algo doce! Ah! Minha filha vai adorar! É gostoso! Pra onde foi tudo doce? Ah! Está chovendo doces! Obrigada, telefone! Estou tão confusa! Já está de manhã? Ou não? E quem é essa? Alice? Onde você estava? Por que você chegou em casa tão tarde? Você está de castigo! Mas mãe... Mas mãe... Ah! Exatamente o que eu preciso! Você está de castigo! O quê? Tchau! Espere! Vamos tirar uma foto! Pelete! Pelete! Afuspe! Uh! Ah! O que eu fiz? É tudo por culpa do telefone! O café está pronto! Está cheirando tão bem! Me esqueci dos biscoitos! Agora eu posso tomar café da manhã! O café já está frio! Isso é um fogão por indução? Au! Está quente! Acho que vou tentar aquecê-lo! O que é isso? Funcionou! Esse telefone é mágico! Tão quente! Do jeito que eu gosto! Estou com fome! Hora de pedir entrega! Finalmente! Oi! Pizza italiana saborosa direto do forno só pra você! Uma pizza? Eu não quero pizza! Estou querendo sushi! O quê? Entrega de sushi! Yay! Obrigada! E o dinheiro? Meu telefone me ajudou de novo! É isso aí! É o suficiente? Ah, sim! Arigato! Que história emocionante! Meu café está frio! Meu café está frio! Telefone! Você pode aquecê-lo? Mas o telefone tem um plano diferente em mente! Ah, está congelado! Ah, está congelado! Sabe, telefone! Eu amo café gelado! Oi! Seu pedido! Obrigada! Você esqueceu de pagar? Ah, é? Telefone! Eu preciso de dinheiro! Agora! Pague! Me desculpe! Sem dinheiro, sem sushi! Isso é tão injusto! Já chega! Não aguento mais isso! Tchau, telefone estúpido! Gostou do nosso vídeo? Então comente abaixo e nos diga se você gostaria de ter um telefone que torne seus sonhos realidade! E não se esqueça de dar um joinha nesse vídeo! Se inscreva no nosso canal e clique no sino para que você não perca nenhum vidilário do Trum Trum!